O JP, você sabe de uma coisa legal, JP? Sabe onde Paulo Vinícius foi? Foi lá no parque dos dinossauros. Olha, nós estamos aqui com a gente, JP. É mesmo, Maria? Que dinossauro, Maria? Será que a gente vai ficar com medo lá no parque? O Paulo Vinícius foi lá. Vamos verificar como que foi. Gente, não perca! Vamos ver como foi o parque dos dinossauros. Como o Paulo Vinícius ficou lá. E a Ana Paula, como foi no parque. Foi emocionante, gente. É, Maria? É mesmo, JP. Foi muito emocionante. Foi muito legal. Vamos acompanhar aí, né? O vídeo do Paulo Vinícius aí no parque dos dinossauros. Onde a Ana Paula gravou e o papai Wallace também. É, vamos acompanhar. Muito legal. Tchau! Tchau!